Serperianos? 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 Cara, eu não sei, quero ter escrito ali, tem que falar com alguém ali na Floresta Ancestral Bom, vamos lá Lembrando pra você que não tá inscrito no canal, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos do Monster Hunter, beleza? Vai lançar da LC Nova aí, a gente tá pensando em fazer um vídeo pro canal também, beleza? Então, se inscreve no canal pra não perder essas, dá aquele like legal nesse vídeo Beleza? Deixa aquele comentário, feedback bom, que eu gosto de ver Tanto bom quanto ruim, eu gosto de ver dos dois lados, entendeu? Posso ver mais bom, lógico, né? Mas coloco o feedback aí pra eu poder melhorar melhor o canal Cara, eu me enrolei agora, pra eu poder melhorar melhor o canal Beleza? Você entendeu? Valeu então, vamos seguir com o gameplay que é melhor Usando o ambiente Venenálices Ah, tá Beleza Beleza Beleza, criocinha Você quer que eu comece procurando pistas Fechou Tem alguma coisa pra mim aí? Não, não tem nada, né? Beleza Lembrando, quem não viu o último vídeo aqui, a gente fez algumas super bombas Umas mega bombas, na verdade, de barril São melhores do que aquelas outras que a gente já tinha Só pra deixar constando, beleza? Aqui a gente não tá usando mais a realidade 3 de bomba Agora a realidade 4 Eu gosto sempre de andar pelo menos com duas Só dá pra andar com duas, na verdade Andar pelo menos com algumas, porque vai que, né? Nunca se sabe E elas ajudam bastante, ainda mais se o monstro pega no sono Sendo que esse nosso amigato aqui, ele tem elemento pra fazer o monstro dormir, entendeu? É bem vantajoso, se você for pensar Porque em várias batalhas que a gente fez aqui no canal mesmo A gente lutava e os monstros começavam a dormir Acabavam dormindo e a gente já aproveitava e emitia a bomba Ou descia o cacete, mais fácil Entendeu? Então varia bastante Olha, ele já achou Já não vou nem olhar as pecado Porque ele achou alguma coisa aqui Então a gente só segue Apertando bem no meio do caminho Que a gente vai pegando os itens de qualquer jeito Bom Olha lá, achou já Primeiro serperiano Eu tava pensando que esse primeiro serperiano era uma pessoa Será que não é uma pessoa não? Ou eu que tô brisando? Não, eu acho que eu tô brisando Eu acho que é uma pessoa sim Aqui ele tá achando pegadas, eu? Caraca, tipo, pegadas Não, é uma pessoa Só pode aí, ó Olha o tamanho das pegadas, cara Uma banho Vamos lá Opa Caraca, ele tá longe Sim, são pegadas Que dessa Meu... Essa menina eu acho que é um jumper, cara Ela tava lá embaixo, mano Você chegou antes que me... Nossa, vai tomar banho, sai Não quero falar com você não Você é louco E esse aqui, canteiro de flores? Eu não vou nem ver, não A menina é flecha, é o próprio É, eu sei, cartinha Vamos seguir pra cima, então Chegamos Vamos ver quem é Ah, é o Ratião ou o Ratalos? É o Ratalos? É um Ratalos, putz Dá merda Aí, lascou Se fosse um Ratalos, até beleza Mas é um Ratalos, cara Ratalos é outro nível já Porra, cara Eu não te fiz nada, mano Oh, meu Deus Carotinho, tá vendo o que? Corre Cara, me corta Gente de lag Não sei porquê, cara Tá... Tô quase chorando aqui Cara, que é um... É uma sensação... Não sei, cara Pra quem já jogou a maioria Das séries e tal Nossa, cara É um Dejaú muito bom Mano, que bagaça é essa? Caraca, tipo É o tal dos primeiros... Nossa, mano Que medo O bicho tem um olho só? Que lado Eu tô vendo um olho Eu vi um olho só Sim Nossa Senhora Uma montanha de fogo nas costas Eu sei dessas coisas Mas você ainda não provou o seu valor Ha, ha Somente aquele que chegou ao topo da cadeia alimentar Somente quando você tiver domínio A serpe de fogo e serpe chifruda Que desceram na floresta e nos sermos Somente então você terá valor Beleza Então basicamente ele quer que É um trono arde na floresta A gente... Topo... Cadê a alimentar? Serpe de fogo e chifres? Acho que devem caçar esses dois monstros Dois monstros De chifres eu não gostei Porque eu tô pensando em outro bicho Sabia, é o diablos Caraca, meu Por que, cara? Eu não faço nada, mano Eu não tenho nada contra vocês, cara Ratá-los até... Tá... Não, não tá nada Mas, pô, mano O diablo, cara Olha o nome do bicho, cara O bicho já se chama diablo, cara Você quer que eu caça o diablo, porra Fuder, seu velho Saco, mano Ah, mano O que que eu faço, cara? Agora eu fiquei perdido aqui Não, sério, mano Eu tô... Caraca, diablo, mano Quem conhece sabe do que eu tô falando, mano Não dá É outro nível Ratá-los já é complicado Caraca, são diablos, mano Seu lascatezinho Seu primeiro seio peniano aí Não, a gente acabou de lutar A gente acabou de ver o Ratá-los Tá Ratá-los tá aqui Tá, vamo lá Ali Inclua a expedição Tem cação-ratá-los Um cação-ratá-los Diablo a gente conversa depois A gente pode pensar no caso Vamo lá Essa interação com o cenário aqui Eu achei muito interessante, viu Ainda mais agilidade Ainda mais É... Medicidade o jogo Mesmo você Aqui que você tá atrás do monstro, né Como eu estou Tô correndo atrás dele Não, é pra cá É pra cá É pra cá Não, não é pra cá Oxe, eu vi um bagulho Cara, esses bichos Eles estão meio bugados Vocês viram, né Eles pediram pra descer Agora eu tô pedindo pra subir de novo Ó Eu vi pra descer de novo Vai tomar banho, cara Ah, que ele mudou de lugar Cadê? Mano Ficando putasso já, cara Ele tá vindo pra cá? Ah, mano Vai ter que se foder Não vou seguir esses bagulhos não, mano Tá lá, tá rolando demais Quero achar o ratá-los Os caras tão me enrolando aqui, mano O bicho tá pra cima ainda Não, na maioria das vezes, cara Eles sempre furam comigo esses bichos Eu indo atrás deles Caraca, o cara fala pra não ficar aqui Não, é aqui Não, é ali Não, mano Eu quero o bicho aqui, o grandão Uma boia Desvantagem que essa armadura que eu tô usando É que ela tem fraqueza Na verdade ela não tem fraqueza Nem... Não, tem fraqueza Menos 5 de contra-fogo Isso que é ruim Ele é originalmente um monstro de fogo Não é que nem o Hatchan Que é dragão Ele tem o elemento fogo Esse o ratá-los Eu sempre pensei que era tipo Um macho e um fêmea Sabe, tipo Da espécie Macho e fêmea Não sei se é verdade Mas sei lá Bom Não, ele vai voar Vai voar? Não, não vai voar não Vou descer o cacete Ah, não Ah, não Ah, para de me cacete Vai, corre atrás de mim Ele e essa cauda Que gramada Aí Ai, ai, ai Uh Prontinho, segura Ai, caraca Vai, vai Se recompõe Nossa senhora Se recompõe Ah, não Nossa senhora Que zonzo O cara não se mexeu Nossa Nossa Que que é isso Vixe Nossa Que da hora Vocês viram isso? Caraca Que top Basicamente Ele Ele dominou o momento Caraca É agora Que eu faço Mano Ele estourou A barricada Ali Derrubou a gente A gente precisa Ver como sobe De novo Caraca Mano Eu tenho que ir de novo Mexer com esses fogalume Já está marcado Marcar de novo Eu chego lá em cima Aqui é difícil Mano Aqui só Um monte de entrada Saída Você fica bugado Ah bom Você quer pedir Para voltar Só faltava Diablos Diablos Eu não sei se vai ser Aqui nesse mesmo lugar Porque Diablos Ele é arenoso Normalmente fica no deserto Ou coisa do tipo Provavelmente vai ser No outro campo Porque ele gosta De ficar embaixo da terra Mas vamos ver Acho que aqui vai ser Só o ratal E depois ele vai abrir Uma outra parte Para a gente lutar Contra o Diablo E como eu falei Cara Diablo Mano é um bicho Muito Nossa senhora Quem já lutou Contra Sabe Eu acho que eu matei Um ou duas vezes Só Aí nossa Tinha uma missão Que era para matar Dois Diablos Numa mesma missão Cara Eu nunca consegui fazer aquilo Eu acho Nem lembro mais Mas eu acho que Nunca consegui não Lá era a missão De Sei lá É para descer Ou é para subir Ó Eu não estou entendendo Cara O bicho ele fala assim Não Sobe Ó Agora eu desço Vai se lascar Meu Explica direito Para subir Seus vermezinhos Tá Estou subindo Nessa Esse bicho já dormiu Comeu Tirou um cochilo Já fez tudo Já Eu não sei por que Que demora Já marquei Só fala para mim Onde ele está Caso ele mude de lugar Não Aí eu entendo Beleza Aí desmoldou A localização Mas calma Ele estava dormindo Já Cara Você me derrubou Seu bosta Mano Vai gritar Para não sei quem Ele vai dar rabada Quer ver Sabia Ah não Quase Vai 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 Sai 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 No caminho Pronto Delícia Ataca fogo em mim Beleza Isso Não adianta Usar esse negócio Pegando fogo Meu Pegando fogo Sai daqui Uh Cara Bicho A dor agora Era bom Um arco flash Uma balisca Né Isso daqui A gente vai demorar Para caramba Pode ter a vida dele Peguei ela Pelo nível de raridade Venenou Engraçado é que as garras Do ratalus Mesmo ele não sendo Ele sendo tipo Um pouco aquele elemento As garras dele são venenosas Dá nele Ele fica brisando Vai Corta O rabo dele Sei lá Caraca Olha lá Sabia Ele acertou Continuou Cortou Cortamos o rabo dele Beleza Já Uh Carrega isso Nossa mano De novo Só tem um Antídoto Mais Legal Deixa eu ter Duas patas Agora que eu vi Puxiu Não O rabo parece que Comparado aos outros jogos Está muito mais fácil De cortar Entendeu que eu já tirei Até a cauda dele Já Não vou falar Por que a minha espada Está boa não Porque esse bicho É difícil de matar É fácil não A gente está dando sorte Agora Está parado aqui A gente está pegando um pouco Mas tem que continuar A gente está prendendo um pouco a vida Vou tentar Vou tentar Vou tentar que ele está meio parado Aqui Aí Legal Agora corta Ó É para eu morrer Porque está quase Ó Tem duas patas Mano Não vou usar Não vou usar se tem agora Não adianta Opa Vai 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 Mano Ele não para Ah De novo Cara Abaixa Da caça Da bagaça A minha Derrou Tiozão Toma Vai vai Desce com o sentimento Já era Vai 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 Continua Carrega esse negócio Vai 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 Agora vai Ah não Mano Para Eu estou Já era Vai fugir Estou Estourado Aqui Estou no ponto O cara vai Me atrapalha O que é isso aqui É ovo Não adianta De pegar ovo Agora Pegamos Consegui Está pertinho Aqui Está longe Está 90 metros Abaixo Está meio longe Cara Vou basicamente Vou basicamente Fazer isso Mais rápido Não sei se eu devia ter Fiado antes Mas Bom Já foi Deu certo Vamos 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 Mais um Ae Amarelinho Ah Mano Tiozinho Você está Brincando Comigo Isso Vai Para minha vida Ah 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 Não Mano Confusão Não Confusão Não 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 Caraca Tio Para De fazer isso Não é a hora Recuperação De vida Que a gente coloca No chão Eu vou colocar Só para o último Campo Até esse Gant É o último Campo Mesmo Então a gente Deixa lá H Atacar com H É Ah não Ele subiu Bicho Tá Tá Trolado Bicho Tá Vai 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 Continua Caiu Caiu Continua Mais uma Carrega Vai 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 Essa espada Aqui é Muito boa O outro Tipo de elemento Dela Deve ser Muito Da hora Tipo de elemento Fogo Ou algo assim Cara Muito boa Se você Carrega Vira Que você bate Com ela No formato Espada Escudo Você carrega O B E dá Aquela Carregada Na espada E depois Você transforma Direto Pro LTB Ele faz Aquela Carregada De ataque Do elemento Muito bom Já mete Bala Mesmo Assim Pronto Ah Cara Tô tentando não morrer Olha isso Não, cara, não é pra você atacar, cara Pra você rolar Puta, eu não tô vendo nada Puta, tá bravo Nossa, quase, hein Puxou Puxou? Não, não, não Caraca, como se tem brilhando ali, ó, deve ser dele Nossa Puxou agressivo Ah, não Errou, Toton Ah, caraca Agora ele fugiu E tem, e tem Um bagulho brilhado aqui Cara, eu nunca sei, mãe Isso que é ruim Eu vejo aqui os negócios Não sei se o mestre pegou Ou se sumiu mesmo Deixa eu ver É, deve ter pego Não tá mais lá O melhor a gente afiar depois Tá longe Acho que dá, hein Dá Ele não tá cansado, não Você viu que ele não tá nem dormindo, bicho Vai mudar de campo de novo Nossa, na asa, hein Ah, para com isso Vai, chega mais perto Mais um Nossa Agora pegou Vai, vai, me ajuda Cara, dá uma porrada em mim Ele fica fazendo o que na minha frente Quer entrar agora ali Para na minha frente Não sei o que tá querendo fazer Cara, vou pegar esse item aqui Rapidão Isso Pega aí Pega aí Segura Segura, garotão Acabou Ah não Ah não Mas vi tátil Cadê o Puxa, não entendi O que aconteceu com você Vocês viram, né Não para Ah, de novo Não Ah não Não, 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 não Ah não, cara Solta Tá som Sai, sai, sai Nada para descansar Ah, não parou Do nada Cara, eu vou testar isso daqui Cara, vamos ver se funciona São mega bombas, cara São as maiores que tem Por enquanto que eu tenho, né Uhul, tirou bastante, hein Ah, agora você tá mancando, né Sim, Bertin Vai fazer o que? Vai descansar aí Onde eu sei que você tá Ah tá Você tem que ser descansar Fugir Fugir pra onde? Dá pra pular aqui? Nem dá pra pular Senão eu já me jogava Daqui já Não, daqui dá Cadê? Pra onde que é, Deus? Vocês viram aquela bomba, né Tirou 150 a cada explosão Aquela lá Eu valorizo Eu só preciso de alguns itens Pra fazer Precisa do barril, né Da bomba normal Não barril vazio, tá De alguns outros Tá, beleza Pra onde eu vou? Caraca, mano É muito enrolado Olha isso Eu não sei pra onde Ele fala pra descer Depois ele fala pra subir de novo É mais que esse bicho Fica voando de um lado pro outro Não sei onde ele vai Ele foi pro lugar Onde a gente tava Ele voltou pro lugar Onde a gente tava Basicamente Ele tá dormindo Parou a música, ó Pera que só dá pra carregar Duas bombas Vamos, garotão Preciso acordar você Ficar dormindo agora Não é hora de dormir, não Cadê a cabeça? A cabeça é melhor Tira mais vida Você vai gritar Vai, 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 vai Tá com o... Vai, continua Continua, continua Resolta aqui Tá bem pesado Daqui a pouco ele fica Tá, só quero ver Ah, não Olha lá Aí 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 Você quer pedir pra gente Lutar contra o Diablo Olha, tá pedindo pra botar Pastera Pegamos Ele vai cair Bora Isso aí galera Matamos o Ratalos Meio complicado Mas foi Itens Beleza Assinadores de SOS Melhorando amuletos Putz, a gente tem que melhorar nosso amuleto também Na verdade Vamos fazer um outro A seguir Diablos Garotinha Eu vou deixar você fazer isso sozinho Beleza Porque eu acho que você tem mais poder que eu Pra matar um Diablo Uma coisa aqui Não Beleza Ratalos A armadura do Ratalos Eu sei que se for a mesma Cara, deve ser muito top Eu pelo menos curti muito a armadura dele Na verdade eu tinha uma dele Falei pra caramba Consegui, mas tinha Eu lembro que eu usei a armadura dele Até o resto do jogo Só que não sei se aqui dá pra fazer isso Pelo que eu percebo O jogo é gigante É nível 30 também É a mesma armadura É a mesma armadura Muito da hora eu acho Olha aí Só que aqui parece que ela tá mais encorpada Do que do outro jogo Deixa eu ver uma coisa aqui Sempre vejo, né Porque a ansiedade aqui é alta Aqui tem, né Mas Ó Gosto de Ratalos Depois pra melhorar de novo Nível 4 Essa daqui Era interessante fazer uma dessa Precisa de Do Tano de Ratalos Não sei o que é isso Podia já ter, né Mas não tem Ou a gente pode vir de conseguir Pra dar uma mudada Fazer uma outra espada nível 4 Tem essa aqui também Interessante Só que o ataque é menor Do baixinho tem 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 A espada dele tem o que? Não alimenta o fogo Quanto que é? Escama de Ratalos Casco Casco Cara Eu sumi o louco Mas eu vou fazer isso mesmo Vamos melhorar um pouco Ele Faz mal tempo que ele tá Com aquela armadura antiga Vamos fazer essa loucura Pegar esses itens raros aqui E vamos colocar nele Vai ficar com a armadura Nível 4 De raridade também Beleza Equipadaço Tá Super aqui Deixa eu ver se consigo melhorar Nosso equipamento Foi loucura que eu fiz Tá Não julguem Não Na verdade não foi loucura não Ele luta com a gente Ele tem que tá bom também Junto com A gente Como nosso né Parte do comércio Beleza A próxima missão então É matar um Diablos É Difícil pra caramba Pelo menos eu acho Um dos bichos mais difíceis De matar Aqui é o Diablos Um dos jogos antigos também Então a gente vai deixando Essa missão Pra um próximo vídeo Valeu A gente vai finalizando por aqui Só vamos confirmar aqui É isso mesmo É matar um Diablos É isso aí Nível 5 ainda Mas beleza A gente vai finalizando por aqui O vídeo Eu agradeço a participação de vocês Um abraço Tchau